Olá, eu sou o professor Arnaldo e hoje nós vamos fazer a correção da prova da Unesp Física. Uma prova de um nível elevado, uma boa prova, como sempre, da Unesp. Então, vamos às questões. Cola lá na tela para a molecada, olha lá, exercício número 1. Esse exercício, na verdade, ele envolve um pouco de geometria, não é verdade? Envolve geometria, você precisa ter noção de geometria para fazê-lo. De cara, você vê aí uma pista na forma de um triângulo, e é um triângulo retângulo, ok? Porque os comprimentos AB, AC e BC são de um triângulo pitagórico, proporção 3, 4, 5. Muito bem, a pessoa corre por essa pista descrevendo o trajeto BCDB e demora 40 segundos para fazer esse trajeto. Ele quer saber a velocidade escalar média desenvolvida por essa pessoa nessa volta. Então, claro, velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, o ΔS nesse caso é igual à soma dos comprimentos, não é? Dos lados desse triângulo BCDB, ok? Então, vamos fazer lá a operação. Olha lá, com o triângulo ABC fornecido, nós conseguimos calcular o seno do ângulo entre os lados do triângulo, entre a hipotenusa C e o cateto BC. E esse ângulo é 37 graus, porque trata-se de um triângulo pitagórico. Claro, você não precisa saber que é 37 graus, você só precisa calcular o seno desse ângulo, seja ele qual for. Muito bem, então vamos lá. Da figura, então, dá uma olhadinha. Seno de 37, seno daquele ângulo, não é? É o cateto oposto, DB sobre hipotenusa, 80 metros. Você encontra que o seno é 0,6, não é? Portanto, DB igual a 48 metros. O 0,6 vem do primeiro triângulo, não é? Do triângulo pitagórico, não é? Da proporção 3, 4, 5. Então, se você olhar o triângulo pitagórico, o seno deste ângulo é o cateto oposto, 60 sobre 100. E a partir daí, você usa esse seno no triângulo BCD, ok? Legal. E daí? Nós temos, então, que o comprimento do CD é dado pelo cosseno de 37. Cosseno de 37, comprimento CD sobre 80, não é? E nós sabemos do triângulo ABC, que é 0,8. Ok. O trecho BCD é a soma dos comprimentos BC, CD e DB, que dá, no total, 192 metros. Portanto, a velocidade escalar média é 192 por 40 segundos, 4,8 metros por segundo. Alternativa certa de dado. Muito boa a questão. Agora, a questão 3 já envolve, não é? A próxima questão, aliás, já envolve a noção de calorimetria. Ok? Questão número 78. Veja só. Você tem três esferas, ok? Cujos calores específicos guardam a seguinte ordem. O calor específico da esfera Z é maior que o calor específico da esfera Y, que é maior que o calor específico da esfera X. E elas são colocadas em contato com a água e ebulição, portanto, recebem calor dessa água até entrar em equilíbrio térmico com ela. Ele quer saber o seguinte, qual dos gráficos apresentados representa a evolução da temperatura das esferas com o passar do tempo? Ok? Bom, claro, você já pode eliminar algumas alternativas onde, por exemplo, a temperatura das esferas reduz com o tempo, já que a temperatura das esferas era menor do que da água e ebulição. Claro, a temperatura final das esferas será a temperatura de ebulição da água. A temperatura, elas entram em equilíbrio térmico com a água. Muito bem, para você fazer esse exercício, você vai usar a noção básica, né, que vem da equação fundamental da calorimetria, aqui em macete, que é a quantidade de calor sensível, M a massa das esferas, C o calor específico e Δθ a variação de temperatura. Vamos admitir que a quantidade de calor que as esferas recebem com o passar do tempo da água seja constante, a potência constante. Ok? Então, nesse problema nós temos esferas que têm mesma massa e vão sofrer a mesma variação de temperatura. A diferença, não é, é que os calores específicos das esferas são diferentes, não é? E como a quantidade de calor está relacionada com o intervalo de tempo, né, por causa da potência, a quantidade de calor também vai ser diferente. Ok? Então vamos ver, dá uma olhada. Primeiro passo, C igual a Q sobre M Δθ, não é? Então se você olhar essa expressão, que é a oriunda da equação fundamental da calorimetria, para a mesma massa e para a mesma variação de temperatura, ok? Quanto maior for o calor específico, maior a quantidade de calor trocado. Então o calor específico aí é diretamente proporcional à quantidade de calor trocada. Muito bem. E daí, professor? E daí que a quantidade de calor trocada para a potência constante é diretamente proporcional ao tempo de aquecimento. Então quem recebe mais calor, no caso Z, porque tem o maior calor específico, não é? Vai demorar mais tempo também para ser aquecido, não é? Então você tem aí a relação dos tempos, ΔTz maior que o ΔTy, que é maior que o ΔTx. Tudo bem? Isso nos leva à alternativa A. Uma bela questão, muito bem, muito bem formulada. Vamos para a próxima? Então, nesta questão, fala-se que para analisar a queda dos corpos, um estudante abandona simultaneamente duas esferas maciças, uma de madeira e outra de aço, não é? De uma mesma altura em relação ao solo horizontal. Quantas vezes já não falamos desse exercício? É a famosa experiência de Galileu. Se a massa da esfera de aço fosse maior que a massa da esfera de madeira e não há resistência do ar, nesse experimento poderíamos dizer que, bom, vamos lá, pessoal, vamos lembrar. O que acontece? Nesse experimento, o tempo de queda, já que as esferas foram soltas simultaneamente da mesma altura, seriam iguais, ok? Então, como a aceleração das duas, porque elas estão sujeitas apenas à força gravitacional e à aceleração da gravidade, então o tempo de queda é raiz quadrada de 2H sobre G. Agora, quanto à energia cinética, você tem que tomar um certo cuidado, não é? Porque, veja, a energia mecânica do sistema é a energia potencial gravitacional inicial, porque ele estava abandonado o repouso, e essa energia potencial gravitacional, como é um sistema conservativo de forças, vai se transformar em energia cinética. Como a massa dos corpos não é a mesma, apesar deles serem soltos da mesma altura em relação ao solo e chegarem com o mesmo modo à velocidade, as energias mecânicas serão diferentes, o que nos leva à alternativa D, não é? A esfera de aço chegaria ao solo com maior energia cinética do que a de madeira, ok? Porque a energia cinética é MV² por 2. A massa da esfera de aço seria maior que a massa da esfera de madeira. Vamos para a próxima? Vamos, não é? Olha lá, a questão aí é um pouco mais difícil, não é? O aluno tem que pensar um pouco, não é? É uma questão de ótica geométrica, não é? Fez a felicidade aí da nossa querida frente 2. Você tem uma pessoa que está à frente a um espelho e, na verdade, no salão há dois espelhos. Um, na parte de trás, não é? Dessa pessoa que olha para o espelho, ok? E, claro, na parte da frente. São espelhos paralelos. Então, você tem infinitas imagens. Ele quer saber a distância entre a pessoa indicada pela seta azul e aquela imagem indicada pela seta vermelha. Para você resolver esse problema, você vai ter que trabalhar com a simetria, né? Oriunda das formações de imagens em espelhos planos, ok? Então, por favor, preste atenção no nosso esquema. O observador está à frente ao espelho, não é? Então, forma-se a primeira imagem do observador, ok? Então, se ele está a um metro do espelho, a imagem se forma a um metro simetria. Muito bem. O espelho de trás vai formar desta imagem uma nova imagem, ok? Olha lá, aliás, do observador também uma imagem. Então, o espelho de trás vai formar do observador esta imagem aqui, ó, em que se vê o que? A parte de trás da cabeça dele. E o espelho frontal, o espelho na frente do observador, vai gerar daquela imagem 2 à imagem 3 que é vista na figura, ok? Então, nessa sucessão de eventos, nós queremos saber a distância entre a imagem 3 e o observador. Agora, um pouquinho de geometria, não é? Olha lá. Do observador ao espelho 1, 1 metro. Imagem 1 ao espelho 1, 1 metro. Do observador ao espelho 2, 2 metros. Não se esqueça que os espelhos estão distantes entre si de 3 metros. Então, a imagem está a 2 metros, a imagem 2 também está a 2 metros do espelho. Conclusão. Qual é a distância da imagem 2 ao espelho 1? Seria 5 metros. É só você contar aí as distâncias. Portanto, a terceira imagem está a 5 metros do espelho E1. Logo, a imagem 3 está a uma distância de 5 mais 1 do observador, o que totaliza 6 metros. A resposta correta é a E. Muito boa a questão, não é? Mas muita gente deve ter tido uma certa dificuldade para desenhar o esqueminha. Legal. Vamos para a próxima? A outra questão, não é? Nós temos aí a famosa escala Hitcher, não é? Para medir o quê? Oscilações na forma de terremoto, não é? Legal. Veja só. O fenômeno, então, do terremoto, cola lá para eles, libera muita energia que se propaga pela Terra e pelas direções. Ele te deu aí uma expressão matemática em que log na base 10 de E é igual a 11,8 mais 1,5 M. Ele diz que o E é expresso em Erg, não é? Na verdade, dentro dessa equação, E não tem unidade. É adimensional. Ok? Muito bem. Então, log de E não pode ter aí unidade. Legal. A tabela apresenta os efeitos gerados por um terremoto, não é? E de magnitude na escala Hitcher. O M que aparece aí na equação. Dá uma olhada, ele te dá a magnitude, o valor de M e o que causa os efeitos. A pergunta que ele faz é o seguinte. Com base naquela equação e nos dados do problema, sabendo-se que a energia liberada num terremoto foi 10 elevado a 13,8 Joules, e considerando a tabela em que um Erg é 10⁻⁷ Joules, que tipo de terremoto foi esse? Vamos medir o valor de M, então, não é? Bom, E é igual a 10 elevado a 13,8 Joules, não é? Vamos passar para Erg, não é? 10 elevado a 13,8 vezes 10⁷, ele me deu a relação entre Erg e Joules, né? Um Erg corresponde a 10⁻⁷ Joules. Então, você tem 10 elevado a 20,8 Erg. Muito bem. Então, agora vamos aplicar a fórmula dele. Log na base 10 de 10 elevado a 20,8 é igual a 11,8 mais 1,5 M. Não esqueça que aqui o log de 10 elevado a 20,8 na base 10 acaba sendo igual a 20,8 vezes log de 10 na base 10, que é o próprio 20,8. Aí você substitui e encontrou a magnitude 6, ok? Então, uma magnitude 6 pode danificar seriamente casas mal construídas de acordo com a tabela. Então, a alternativa certa é B, lembrando que o E deve ser apenas um número dentro da equação, ok? Muito bem. Legal o exercício. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Olha lá, essa é uma questão tradicionalíssima em eletrodinâmica, eu tenho certeza que você acertou. Olha lá, a pessoa comprou uma televisão, não é? LED e pagou por ela R$1.200, ok? A diferença entre a LED e a LCD que ele tinha em termos de potência é que há um decréscimo da potência exigida para trabalhar, de 100 para 60, 40 watts. Ele quer saber o seguinte, com essa economia de energia, a televisão se pagará em quanto tempo? Sabe-se que 1 kWh custa 50 centavos. Então, vamos lá. Primeira coisa importante é você perceber que houve uma redução da potência exigida para o funcionamento. Então, aí está a economia. A economia, então, de energia é essa redução de potência vezes o tempo que você usa. Legal? Você usa 5 horas por dia. Então, você vai ter uma redução, não é? De consumo de energia de 0,2 kWh. Muito bem. 1 kWh custa 50 centavos. E você quer pagar a televisão com o uso da televisão, com esse decréscimo de energia consumida. Então, você precisa economizar R$1.200 em energia. E R$1.200 equivale a R$2.400 kWh, ok? Então, aí acabou, né? Se um dia você consegue uma economia de 0,2 kWh, quantos dias serão necessários para você ter a economia equivalente ao preço da televisão? Então, uma regrinha de 3 dá 12 mil dias, portanto, 400 meses. Resposta B de bola. Bela questão. Muito boa mesmo, não é? A próxima questão, olha aí. Fala-se sobre o desenvolvimento pela FAB, não é? De um motor, na verdade, que pode fazer veículos moverem-se através do ar, não é? Com velocidade hipersônica, não supersônica, hipersônica, não é? E velocidade hipersônica, aí, de acordo com a tabela, dá hora de 12 mil km por hora. Muito bem. Ele define o que a gente chama de match, não é? Match é a relação entre a velocidade de um corpo no meio fluído e a velocidade do som nesse meio. Ok? Então, de acordo com o texto, no caso do Vant 14X, que é um projeto, esse aparelho poderia atingir uma velocidade que corresponde a um número de match igual a quanto? Então, pela leitura do texto. Velocidade do som, 340 m por segundo, colocamos em km por hora, 1.224 km por hora. A relação, o número match é a velocidade do avião, que foi dada, 12 mil km por hora, dividido por 1.224. Isso dá aproximadamente 10. Então, 10 match. Resposta correta é o que se lê na alternativa E. Belíssima questão, também gostei muito. Bom, é isso, né, meninos? Espero que você tenha ido bem. Bye, bye.